Pessoal, seja bem-vindo, eu sou a Matisse, eu sou a professora Edna, e agora eu vou fazer um vídeo de área e perímetro de trapézio. Só que a ideia do vídeo é mais falar de radicais do que da própria área e perímetro, tá? Então, pra você que tá no nono ano, tá vendo radicais, talvez o professor te pergunte isso, né? Ele explore a geometria junto com os radicais. Então, vamos lá. Então, quero saber a área e perímetro desse trapézio que tem as bases, medindo 10 raiz quadrada de 3 e 2 raiz quadrada de 3, os lados não paralelos medem 5 e a altura mede raiz quadrada de 5. Então, primeiro vamos fazer o perímetro. Perímetro em geometria é o quê? A soma de todos os lados. Então, no perímetro não vai entrar a altura, que a altura é aqui no meiozinho. A ideia é dos lados, é como se eu fosse cercar um terreno em forma de um trapézio. Então, eu precisaria dessa parte, mais essa, mais essa, mais essa de arame, tá? Então, perímetro a soma dos lados, dos quatro lados nesse caso. Então, eu vou ter 10 raiz quadrada de 3, mais 5, mais 2 raiz quadrada de 3, mais 5. Ok? Aí, aqui, o que dá pra juntar? Os números inteiros com o número inteiro, a raiz com a raiz. Então, eu vou juntar aqui, ó, 5 mais 5, 10. E 10 raiz quadrada de 3, mais 2 raiz quadrada de 3, eu posso juntar só porque é igual, ó, raiz quadrada de 3. Então, é igual, eu posso juntar. 10 mais 2, 12. E aí, eu repito a raiz quadrada de 3. Então, por isso que tem que ser igual pra eu poder juntar, porque eu preciso repetir. Então, o nosso perímetro tá aqui, 10 mais 12 raiz quadrada de 3. Tá ok? Deixa um like aí, gente, não custa. Bom, vamos pra área. A área, agora, eu tenho que lembrar a fórmula da área do trapézio, que é o seguinte. Soma das bases vezes a altura dividido por 2. Qualquer trapézio tem aquela área, aquela expressão pra calcular a área. Então, soma das bases. A base aqui, eu tenho a base maior e a base menor. Então, é 10 raiz de 3, mais 2 raiz de 3. Então, 10 raiz de 3, mais 2 raiz de 3. Vezes a nossa altura. A nossa altura aqui, ó, perpendicular aqui dentro do trapézio, raiz de 5. Isso dividido por 2. Então, vamos calcular. Primeiro, a gente vai somar as bases. Então, igual nós fizemos aqui em cima, ó. 10 raiz de 3, mais 2 raiz de 3. Isso vai dar 12 raiz quadrada de 3. Vezes ainda raiz de 5. E ainda, dividido por 2. Aí, o que eu vou poder fazer aqui? Esse 12, eu vou poder simplificar com esse 2, uma vez que eu só tenho multiplicação aqui em cima. Se eu tivesse soma ou subtração, eu não poderia fazer, tá? Só posso simplificar se eu só tiver multiplicação, que é o caso. Então, eu vou dividir por 2. Então, esse 12 dividido por 2 vai dar 6. E aqui vai ficar 1. E esse raiz de 3 vezes raiz de 5, eu posso multiplicar. Aí, eu repito a raiz e multiplico lá dentro. Então, eu vou ficar. A resposta final para a nossa área vai ser 6 raiz quadrada de 3 vezes 5, 15. Então, nossa resposta está aqui. O perímetro, então, deu 10 mais 12 raiz quadrada de 3. A área deu 6 raiz quadrada de 15. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer coisa, estou à disposição. É só colocar aqui nos comentários, tá ok? Super beijo. Se inscreva no Somatize, hein? É só colocar aqui nos comentários.